Pessoal, meu nome é Sidney, do canal Seifeira CD, estamos aí para mais um vídeo do canal KUPBG 0.25 Pessoal, esse aqui é aquele meu jogo, Corrida 12 Então eu adicionei aí o efeito Blau nele para ver como ia ficar E esse é o resultado, então eu vou estar demonstrando aí Aqui iniciamos O menu, como vocês podem ver, é aquilo lá O efeito Blau aí dá uma melhorada no ambiente E a questão de ajustar aí, dependendo do seu jogo Como vocês podem ver, ficou bem interessante Eu até coloquei aquele efeito ali na roda Do carrinho para dar iluminação mais interessante Vou nessa pista aqui, que é a primeira Demonstrar Então eu vou apertar Enter aqui Lembrando aí que ainda não está disponível lá para download Desse jeito Então eu dei uma melhorada Como vocês podem ver, a iluminação aí melhorou O efeito ali nas rodas do carrinho Coloquei duas luzes, uma na frente lá E uma na parte traseira ali vermelha E como vocês podem ver, ficou bem interessante E como vocês podem ver, ficou bem interessante Tinha uma melhorada também na direção Então está um pouco melhor a direção E quando aperta o Nitro também Dá aquele efeito Blau E eu tirei o Burr, no caso Com o Blau e o Burr não dava muito certo Então eu preferi deixar o Blau Porque a iluminação aí é mais bonita do que o Burr Então se eu apertar aqui o Nitro agora Vai fazer aquele efeito Mais legalzinho aí E quando eu estou usando o Nitro Agora a gente consegue estar movimentando melhor Então depois que eu ajustei O pessoal fez aí O pessoal inscrito aí do canal Fez uma Gameplay E falou que quando eu apertava o Nitro Não dava para virar Então agora tinha uma melhorada Agora eu consigo Consigo estar virando aí normalmente Se eu não trombar Mas isso aí ficou bem interessante E é isso aí Adicionei isso também Eu vi lá que o BGE para Games Ele fez uma tela assim Quando apertava para sair Então ficava meio cinza Ficou legal desse jeito Ficou bem interessante E o que acontece Temos essa fase aqui Essa fase aqui E ela está mais bonita Por ser um pouco mais escuro o chão Então como vocês podem ver Ficou bem mais visível E o efeito bom E Como vocês podem ver Está bem interessante A forma Então se eu apertar agora O efeito do Nitro Vai ficar mais visível E a gente pode estar Dirigindo aí normalmente Então é isso aí pessoal É isso que eu queria estar mostrando Então eu adicionei ele nas rodas Como vocês podem ver Conforme o carrinho vira Dá uma travada nenhuma Então aquela iluminação Que eu coloquei ali Ficou melhor Deu um contraste melhor E pujou E está bem interessante Então eu posso estar utilizando aqui Nitro Normalmente E é isso aí Por enquanto é isso Esse é o vídeo de hoje Provavelmente mais tarde Eu vou estar fazendo Algum outro vídeo E tem que continuar Os outros projetos também Senão fica atrasado aí E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Quem sabe aí Eu vou estar colocando ele lá Na GameJolt Atualizado Deixe um comentário aí Caso vocês queiram jogar Ou algo do tipo E é isso aí Até o próximo vídeo pessoal E valeu